Será que a Modal Mais é uma corretora confiável? Vale a pena investir através dela? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor de investimentos credenciado pela CVM e autor do blog Clube do Valor. E nesse vídeo eu quero fazer uma análise completa da Modal Mais, uma das corretoras que mais vem crescendo no universo brasileiro. Da mesma forma que eu já fiz com a Easy Invest, eu vou avaliar as credenciais dessa corretora, bem como os custos de se investir através dela. Ah, eu também vou indicar onde você pode encontrar um passo a passo completo sobre como abrir a sua conta lá. E se você quiser ter esse passo a passo em formato de mapa mental, então eu te convido para baixar agora o nosso pacote com mais de 35 diferentes aulas de investimentos em forma de mapa mental. É só clicar no botão aqui em cima na descrição desse vídeo. Lembrando também que esse vídeo não está sendo patrocinado e eu não estou recebendo nada da Modal Mais para produzir ele. Esse vídeo é fruto de muitas dúvidas que eu recebo aqui no YouTube e no blog Clube do Valor. Ao começar a pesquisar sobre corretoras de valores, é normal achar que todas são muito parecidas e oferecem praticamente as mesmas coisas. Porém, cada empresa possui suas particularidades e características próprias. Além disso, nós investidores também temos necessidades diferentes, o que pode mudar totalmente o que procuramos em uma corretora. É por isso que eu acho tão importante analisar cuidadosamente a empresa que você vai escolher para intermediar a sua relação com seus investimentos. A bola da vez é a Modal Mais, uma corretora que tem chamado a atenção de muitos investidores. Começando pelo início, vamos entender quem é essa tal de Modal Mais. A marca Modal Mais é uma propriedade da Modal DTVM, uma distribuidora de títulos e valores imobiliários. Modal Mais, na verdade, é o nome do homebroker da empresa, que é aquela plataforma utilizada para negociação de ativos na Bolsa de Valores. A história da Modal DTVM praticamente se mistura do Banco Modal, uma grande instituição que foi fundada em 1995. De lá pra cá, aconteceram várias mudanças na estrutura da empresa, até que houve a criação de um canal para atender clientes do varejo, o homebroker Modal Mais. Hoje, a empresa tem uma forte atuação como corretora de valores e o marketing de qualidade para atrair novos clientes, em especial aquela parcela de investidores de curto prazo, ou melhor, de especuladores, chamada de traders. Mas, será que a Modal Mais é realmente confiável? Como eu já ensinei no vídeo sobre como escolher a melhor corretora, cujo link você encontra aqui no topo ou na descrição desse vídeo, o primeiro passo é verificar a confiabilidade da empresa. Como era de se esperar, a Modal Mais não desaponta nesse sentido. A Modal DTVM possui as certificações da B3 e o selo CETIP Certifica, o que atesta, na minha opinião, a qualidade técnica dessa empresa. No site da CVM, a corretora está listada como participante das seguintes categorias. A Modal DTVM também aparece na lista do site Tesouro Direto como instituição financeira habilitada. Por fim, destaco que a Modal Mais tem uma reputação considerada boa no reclame aqui. Esse é um site que geralmente oferece um bom indício de como a empresa trata seus clientes. Agora que a gente já sabe que a Modal Mais é confiável, está na hora de entender quanto custa para investir através dela. Uma característica bem marcante da corretora é o fato dela cobrar o seu serviço através de planos. E eles são bastante voltados aos traders, já que quase todos os pacotes possuem trader no seu nome. É por isso que a corretora adota uma postura de preços bem agressivas para as corretagens, mesmo para os planos mais básicos. No link aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar uma tabela completa dos valores cobrados por cada operação. Entre as principais taxas, eu gostaria de destacar as seguintes. Vale ressaltar que, como qualquer corretora, a Modal Mais também ganha dinheiro com base naquela diferença entre o preço de compra e venda de ativos de renda fixa, o chamado spread. Outros valores também podem ser cobrados à parte, como no caso de serviços complementares, como cursos, calculadoras e palestras. Porém, esses não são cursos obrigatórios, tampouco diretos para o investidor. Bom, essa foi a minha rápida análise da Modal Mais. Com base em tudo isso, a minha conclusão é que a corretora é sim confiável e que vale a pena cogitar investir o seu dinheiro através dela. Porém, é sempre bom lembrar que o Clube do Valor é um canal totalmente isento e independente. Não estamos sendo patrocinados por nenhuma instituição financeira, tampouco ganhamos algo para fazer esse vídeo informativo. Também gostaria de lembrar que é muito importante o investidor ter em mente seus objetivos financeiros e o que ele pretende fazer com seu dinheiro antes de escolher uma corretora de valores. Minha recomendação é que você avalie a Modal Mais e verifique se ela oferece um bom custo-benefício para seus investimentos, especialmente considerando as taxas, já que a confiabilidade está muito bem. Quando você decidir que vale a pena experimentar a plataforma, confere o nosso passo a passo de como abrir uma conta na Modal Mais no link nessa descrição aqui de um artigo bem completo do nosso blog. E você? Qual corretora você tem conta? Se você for cliente da Modal Mais, conta para a gente aqui como está sendo a sua experiência. Não se esqueça também de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar ele com aquelas pessoas que estão procurando uma corretora de valores. Até a próxima e um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho